Estamos de volta aqui e agora sim nós vamos iniciar a tratativa do capítulo 2 do nosso livro que a gente vai falar sobre locais de crime envolvendo equipamentos computacionais. Esse é o momento do nosso curso aqui que você vai lembrar bastante para quem gosta daquele seriado chamado CSI que a ideia que o seriado apresenta é exatamente isso. É a atuação de peritos, de policiais em locais de crime, em cenas de crime. E é exatamente isso, esse contexto que o autor apresenta aqui nesse capítulo. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu preciso definir para vocês de maneira rápida o que vem a ser um local de crime. Lembrando que, como eu falei no vídeo anterior, essa definição e todas as outras que eu julgo importantes nesse contexto jurídico e técnico na área de computação forense, elas estão também lá naquele arquivozinho que é o seu mini-glossário, certo? Então, qualquer dúvida você pode recorrer a ele também. Então, vamos lá. O que vem a ser um local de crime? O próprio autor do livro define como o local onde uma suposta infração penal ocorreu, certo? Então, é o local onde você acredita que um crime aconteceu, certo? Aí, só que aqui ele não menciona crime, ele menciona infração penal. Só para definir para vocês também, infração penal é um termo mais genérico no âmbito do direito penal, em que se refere a um ato ilegal, que pode ser classificado como um crime ou como uma contravenção penal. Não vale a pena aqui entrar no mérito do que vem a ser uma contravenção penal, mas só para deixar claro para vocês que infração penal seria um gênero e as espécies aí seria crime e contravenção penal, certo? Beleza. Agora, a ideia é que num local de crime, você sempre vai estar muito preocupado como perito e como exercendo esse papel investigativo, você vai estar preocupado em encontrar evidências, certo? A gente já falou sobre evidências no vídeo anterior e a ideia é que elas vão te ajudar a esclarecer o que aconteceu ali, esclarecer de preferência a autoria, a dinâmica e a materialidade do crime, certo? Então, tudo isso aqui a gente abordou no vídeo anterior. Agora, além de local de crime, esse capítulo, o autor também aborda um outro tipo de situação em que você pode ter a necessidade de colher provas, colher vestígios, né? Então, o local de crime é quando você vai até um local onde você suspeita que aconteceu um crime. Agora, podem haver situações em que uma autoridade judicial, o juiz, ele pode expedir um mandado de busca e apreensão. O que significa isso? Significa que, mediante uma ordem judicial, a equipe policial pode se ver na obrigação de ir até uma residência ou uma empresa ou algum outro local executar busca e apreensão. E essa busca e apreensão, ela pode ser de pessoas ou objetos, desde que tenha o interesse da justiça em relação a isso. Então, esse aqui é o típico cenário daquelas operações da Polícia Federal, por exemplo, em que às seis horas da manhã eles batem lá na porta de um político ou de alguém que está sendo investigado, né? Aí eles entram na casa, fazem toda aquela revista no local em busca de evidências, em busca de vestígios ali que podem auxiliar a investigação e muitas vezes eles saem com equipamentos ali de informática ou drogas, dinheiro, enfim. Tudo aquilo que for suspeito eles apreendem, né? E, além disso, eles também, às vezes, até apreendem pessoas, né? Então, às vezes, sai uma pessoa ali presa daquele local, fruto dessa ação de busca e apreensão executada pela polícia. Certo? Mas, lembrando que isso tem que ser uma ordem expedida por uma autoridade judiciária. Certo? Beleza. Então, esse é o trabalho, né? Que é feito e a gente costuma dizer que isso é um tipo de diligência, né? Esse ato de realizar busca e apreensão. Então, mais uma definiçãozinha para vocês aqui rápida, né? A ideia é que diligência, ela consiste em uma demanda ou providência que precisa ser tomada, né? Uma determinação que deve ser cumprida, né? A ação de investigar ou buscar. Certo? Então, vamos nos familiarizando aí com esses termos para a gente ficar tranquilo depois na hora de ler o enunciado das questões. Beleza. Agora, o que vem a ser, então, um local de crime de informática e uma busca e apreensão de informática? Tudo que a gente falou anteriormente aqui eram definições genéricas, né? Que valiam para crimes comuns. Agora, quando a gente tem situações que envolvem equipamento de informática, que é o nosso foco, aí a gente vai ter um local de crime de informática, ou uma busca e apreensão envolvendo equipamentos de informática. Certo? Então, basta acrescentar a definição de local de crime e busca e apreensão comuns o acréscimo de equipamentos computacionais. Certo? Então, nada mais era do que um local de crime comum acrescido de equipamentos de informática. É isso que o autor nos fala. Certo? Isso vale tanto para o local de crime de informática quanto para busca e apreensão de informática. E isso cada vez mais é comum nos dias de hoje, né? Todo mundo hoje tem um celular, tem um computador, né? E um criminoso, né? Quando ele está num local e vai ser alvo ali de uma investigação da polícia, é natural que equipamentos informáticos também sejam apreendidos ali, né? Se eles tiverem a suspeita de que vai ser útil para a investigação. Certo? Beleza. Então, aqui tem um exemplozinho, né? Do que acontece nesses locais, né? Então, geralmente há aquele isolamento, né? Do local, da cena do crime, né? Com aquela faixa amarela, né? E depois aqui o resultado de uma busca e apreensão, né? Que é quando você já chega lá na delegacia, no local, né? Onde você chega com tudo aquilo que você apreendeu, organiza ali, registra com foto, identifica, né? Os equipamentos. Então, exemplos aqui de local de crime e busca de apreensão envolvendo equipamentos de informática. Beleza. E além disso, né? Agora que entendemos as definições, a gente parte para atividades mais práticas, né? Que o autor enumera, que devem ser executadas pelos agentes que vão executar essas ações, né? Tanto no local de crime, quanto na busca e apreensão. Então, ele dá alguma lista de recomendações que devem ser seguidas. Certo? E eu decidi montar isso numa tabelinha para vocês, até para a gente fazer um depara, né? Da atividade recomendada para a busca e apreensão e para o local de crime. São muito parecidos, né? Mas o autor, ele usa, né? Às vezes, um termo diferente para um ou outro. Então, eu acho que vale a pena você dar uma estudada nessa tabela, porque a gente não sabe, né? Como vai ser a cobrança da banca e pode ser que elas cobrem uma comparação entre as duas modalidades. Certo? Então, recomendações para o local de crime. Primeira coisa, você precisa isolar o local. É a fita amarela que tem que isolar todo aquele local onde houve o crime, ou a suspeita de um crime, para que nada do que está ali seja adulterado antes da análise da polícia, antes da análise da perícia criminal. Certo? Então, você isola o local e depois você começa a fazer a análise do local, né? Você vai começar a observar, vai identificar vestígios, né? Por exemplo, num cenário em que tenha ocorrido um homicídio, né? Você vai encontrar ali vestígios, talvez, de sangue. Você vai ver, de repente, uma faca ou uma arma de fogo que foi usada para cometer o crime. Enfim, você vai começar a analisar esse local e depois que você analisa e começa a identificar vestígios, você precisa documentar minuciosamente cada um desses vestígios que você encontrou. Tá certo? Isso é importantíssimo. Para que tudo fique registrado, né? De como estava na cena do crime, o que foi encontrado ali, para que desde esse momento inicial, né? Os vestígios, eles sejam considerados legítimos, eles sejam considerados provas não contaminadas, provas válidas para todo o processo que vai começar a partir daquele momento de investigação. Tá certo? Então, desde esse momento inicial, já é necessário ter muito cuidado na hora de lidar com esses vestígios para que você não contamine aqueles vestígios, né? Para que você não adultere, mesmo que sem intenção, aquela cena do crime. Tá certo? E aí, depois de você documentar tudo muito bem, você faz a coleta. E, novamente, com muito cuidado, você vai coletar cada um desses vestígios encontrados. Beleza. Busque a apreensão. Então, a primeira diferença é que o autor só enumera três etapas para busca e apreensão, ao invés de quatro. Na verdade, né? Na maneira como ele classificou, ele é como se ele tivesse aglutinado, né? Duas etapas aqui recomendadas para local de crime em uma só na atividade busca e apreensão. Mas, vamos seguir aqui o que ele falou. Então, você começa identificando tudo aquilo que você entende como um vestígio útil para a investigação. Depois, você seleciona os vestígios que você vai coletar, né? Porque o autor é muito enfático ao dizer que não é tudo que está ali naquele local de busca e apreensão que necessariamente precisa ser coletado, né? Tudo vai depender do tipo de investigação que você está fazendo. Então, você não vai sair coletando tudo que está ali e levar um mundaréu de informações, de dispositivos para analisá-lo no laboratório. Você nem teria pernas para isso, né? E, mais do que isso, você também não quer perder tempo analisando coisas inúteis, certo? Então, você começa a selecionar, você identifica, seleciona o que você vai coletar e depois você efetua, de fato, a coleta dos equipamentos, certo? E aí, o autor também coloca alguns cuidados básicos que a gente deve ter na hora de coletar esses vestígios, os vestígios digitais, para a gente evitar perda e destruição. Então, precisa evitar impacto, umidade, contato com água, calor, eletromagnetismo, que pode desmagnetizar um disco, atrito, enfim. Tudo aquilo que pode danificar o equipamento que você está prendendo, o vestígio que você está coletando, você precisa evitar, certo? Para que esse vestígio chegue o mais intacto possível, sem sofrer nenhum dano no meio desse transporte, para que ele chegue em boas condições do laboratório, para que seja finalmente reanalisado pela equipe pericial, beleza? Bom, vamos agora entrar um pouquinho na busca e apreensão de informática. Existe um papel do perito, tanto na busca e apreensão de informática, quanto em locais de crime. E é isso que a gente vai começar a listar agora. Então, nas buscas e apreensões, o papel principal do perito é o de orientar a equipe em relação àquilo que a equipe vai aprender no local, certo? Então, é orientar a equipe quanto à seleção, à preservação e à coleta dos dispositivos computacionais, certo? Por que orientar é o papel do perito e não executar de fato? Primeiro, porque nem sempre um perito tem disponibilidade para estar em todas as buscas e apreensões, certo? Muitas vezes, por falta de profissionais, quem executa essa atividade de busca e apreensão é o policial que não tenha a formação de perito, certo? Então, muitas vezes ele só vai receber uma orientação prévia do perito, ainda na unidade, e o perito vai dizer, olha, quando você for aprender tal equipamento, toma cuidado com isso, ou vai com o seu olhar direcionado a buscar esse ou aquele tipo de equipamento, certo? Ou, se o perito puder estar na busca e apreensão, aí ele pode realmente executar essa tarefa, certo? Beleza, então, a primeira função do perito é a de realizar, então, em seguida, o reconhecimento do local, identificando os equipamentos computacionais existentes, certo? Então, você faz o reconhecimento geral e depois começa a pontuar. Aqui tem um celular, aqui tem um notebook que eu posso extrair o HD dele para levar, aqui tem um pendrive meio escondido, aqui dentro desse drive de CD tem um CD ali dentro, então, você vai identificando aquilo que você vai aprender, que você vai coletar. Beleza, e aí você tem algumas providências imediatas que devem ser tomadas para a preservação dos vestígios digitais. Preservar os vestígios é uma preocupação muito grande apresentada pelo autor e deve ser a preocupação do perito em todas as suas atividades, certo? Então, o que ele tem que fazer imediatamente para preservar os vestígios? Primeira coisa, impedir a utilização dos equipamentos computacionais por qualquer pessoa que seja estranha à equipe, certo? Então, por isso que a primeira ação é você fazer o isolamento do perímetro, certo? Você não pode deixar que nenhuma pessoa estranha comece a querer mexer num computador durante a sua busca e apreensão, até porque essa pessoa pode querer adulterar alguma coisa, ela pode querer esconder, apagar um vestígio, né? Então, o primeiro ato é esse, proíba pessoas estranhas à investigação de manipular os equipamentos, certo? E o segundo ponto é, não ligue os equipamentos computacionais que estejam desligados. Parece uma indicação meio boba, né? Por que não ligar, né? Mas, depois que a gente entende que alguns sistemas operacionais, como os da família Windows, o simples ato de você ligar o computador faz com que arquivos temporários sejam criados, né? E outros arquivos, né? Outras partes do disco possam ser sobrescritas, certo? Então, o simples ato de você ligar o computador já pode, por si só, alterar o conteúdo de um disco, certo? Então, você vai criar, às vezes, você vai alterar a data de acesso de alguns arquivos pelo simples ato de ligar o computador, o sistema operacional vai atualizar a data de acesso. Então, para que você tenha realmente os dados como eles estavam no momento da busca e apreensão, você não pode, não deve ligar o computador, certo? Se ele está desligado, mantém desligado, beleza? Outros pontos, né? Outras providências que podem ser tomadas para preservação. E agora, né? Tudo a depender da situação, né? Então, uma possível ação do perito ou de quem estiver executando a busca e apreensão é a de interromper conexões de rede e retirar a fonte de energia dos equipamentos computacionais, certo? Por que fazer isso? Você pode ter ali a conexão de rede, ela pode possibilitar que alguém tente acessar remotamente, por exemplo, aquele dispositivo e esconder ou retirar daquele dispositivo os restígios do crime, certo? Então, para você ter certeza de que ninguém vai fazer esse tipo de atividade, por exemplo, você retira a conexão e, além disso, tira a fonte de energia, certo? Agora, tem uma exceção para isso, né? Quando você não deve fazer isso? Quando houver a possibilidade de você efetuar um flagrante delito. Então, a gente retoma agora aquele exemplo em que você quer fazer um flagrante delito de um crime de pornografia infanto-juvenil, certo? Então, se a máquina está ligada lá, você não vai chegar e desligar ela. Você vai observar se naquele dispositivo realmente existem arquivos de pornografia ou se eles estão sendo compartilhados com outras pessoas, porque esse crime de pornografia infanto-juvenil pode ser caracterizado simplesmente pelo fato de você ter o arquivo com você ou de você estar compartilhando com outros, certo? Mas, é óbvio, quem vai fazer essa atividade de analisar o dispositivo durante a busca e apreensão no próprio local, quem tem despertício para fazer isso é o perito, certo? Não é o profissional que não tem conhecimento de informática que vai fazer isso, beleza? E aqui, até deixo a ressalva, o perito que vai fazer isso tem que ter certeza de que não vai haver perda de evidência, certo? Então, se ele desligar um dispositivo, tirar energia, cortar a rede, ele tem que ter certeza de que não vai perder nada, certo? Outra atividade que pode ser necessária, se o computador está ligado, é você copiar dados da memória RAM, antes de desligar o dispositivo. Por que isso? Memória RAM, gente, ela é volátil, lembre-se disso. Enquanto o computador está ligado, os dados estão na memória RAM. Você desligou o computador, tchau, perdeu. Tudo aquilo que estava na memória RAM você não tem mais acesso. E pode ser que durante aquele ato de busca e apreensão, ou na chegada de um local de crime, seja lá qual for o cenário, pode ser que aquele dispositivo esteja ligado ali, e justamente esteja em memória, em execução, algum programa, que esteja compartilhando as imagens de pornografia infantil, ou qualquer outro, executando qualquer outro tipo de ação criminosa. Então, é importante você tomar esse cuidado também, dependendo da investigação que você está fazendo. E aí, como é que você faz isso? O autor chega a dar a dica de uma ferramenta que pode ser usada para isso, que é a ferramenta chamada COFI, que significa Computer Online Forens Evidence Extractor, ou seja, um extrator de evidências da sua memória RAM. Certo? Então, o que esse programa faz é efetuar um dump, uma cópia integral da sua memória. Beleza? E, por fim, uma outra atividade que pode ser recomendada, a depender da situação, é você entrevistar pessoas no local, para que você possa coletar mais algumas informações. Então, além de você coletar dispositivos de computador e tudo mais, às vezes, as pessoas que estão ali no local também têm muita informação para te fornecer. Lembre-se que a matéria-prima de trabalho do perito é a informação, são dados. Então, da mesma forma que o perito vai vasculhar os discos, o pendrive, o CD, em busca de informação, ele também pode, ali, em uma simples entrevista, obter informações valiosas com pessoas. Certo? Então, isso também pode ser interessante aí, você executar no momento da busca e apreensão. Certo? Isso pode, inclusive, até orientar ao que você realmente precisa coletar naquele local. Dependendo de informações que você obter também a partir de uma entrevista no local. Certo? Beleza. Outro ponto que o autor volta a reforçar é de que você não deve utilizar os equipamentos no local, da busca e apreensão ou no local de crime. Isso só deve ser executado, excepcionalmente, por um perito, se houver a necessidade, realmente, de fazer um exame forense ali, já no local. Beleza? E por que a gente tem que tomar esse cuidado? Aí vem aquela justificativa que eu já dei para vocês. Em computadores, essa prática de você manipular o dispositivo ali, quando ele está ligado, pode fazer com que você apague ou altere dados armazenados, mesmo que o usuário não faça intencionalmente. Aí, por isso, você tem que ter o perito, né? Ter o cara treinado para manipular isso sem haver perda de evidências. Beleza? Então, após tomadas essas providências para preservação e seleção, agora a gente parte para a coleta, certo? Então, aqui no slide anterior, a gente falava que o papel do perito era orientar a seleção, preservação e coleta. Então, já falamos da seleção, da preservação e agora chega, finalmente, o momento de coletar os equipamentos. E aí você vai ter que tomar todo aquele cuidado para poder fazer a coleta correta desse equipamento. Você precisa acondicioná-los de forma correta e cuidadosa. Beleza? Agora, fazendo o depara, falamos aqui no contexto de busca e apreensão de informática. Em alguns momentos eu até ampliei, também citei que seria possível um local de crime informático. Mas agora vamos falar aqui estritamente dos LCIs. Lembrando que LCI e BAI é só uma sigla que eu adotei aqui no nosso material, para ficar mais fácil, mais rápido de você fazer uma referência a esses dois cenários aqui. Beleza? Então, a ideia é que, assim como nas buscas e apreensão de informática, os locais de crime informático, os mesmos procedimentos devem ser executados. Certo? Mas existe uma diferença principal em relação à busca e apreensão de informática. Então, no local de crime informático, pode ser necessária a realização de exames forense para a posterior elaboração do laudo. Certo? E aí, novamente, dou o exemplo para vocês do flagrante delito de pornografia infantil no local de crime. Certo? Beleza? Utilização de sistemas operacionais forenses ou hardware forenses para evitar a invalidade da prova. Então, nesse cenário em que talvez você precise fazer um exame forense ainda no local, o perito não vai simplesmente meter a mão grande lá no computador e sair investigando aquele dispositivo. Porque ele sabe que isso pode gerar adulteração dos vestígios. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uso de ferramentas ou de técnicas e softwares forenses. Certo? Que vão ajudá-lo a investigar sem contaminar os vestígios. Certo? Então, dentro desse contexto, ele pode usar alguns sistemas operacionais forenses. E aí, o livro cita dois. Um é o Kinopix ou Kinops, não sei como é que pronuncia. E Helix. Certo? Ou você pode usar algum hardware forense. Para você acessar aquela mídia, aquele dispositivo, aquele HD, de maneira segura. Certo? De maneira que não haja escrita de dados naquele disco. Certo? Já por outro lado, se você usar o sistema operacional forense, a ideia é que você dê um boot naquele... Dê um boot por meio desse sistema operacional, gravado em um CD. Para que você acesse o conteúdo do disco por meio desse SO que vai estar rodando ali, né? Via boot de CD. E aí, por que isso é recomendado? Porque esses SOs aqui forense, a ideia é que eles vão, de maneira padrão, fazer a leitura dos discos sempre, somente com o modo leitura habilitado. Certo? Então, eles vão ter uma camada de segurança ali que não vai permitir que você faça escrita naquele disco. Certo? Então, isso é uma segurança aí para o perito na hora de ele executar o trabalho dele. Beleza? Além disso, você pode usar ferramentas hardware que te permitam fazer já alguma busca no conteúdo daquele disco por palavra-chave. Então, aqui no slide seguinte eu coloquei aqui uma imagem desses exemplos aí de ferramentas e softwares forense. Esse cara aqui é interessante, né? Esse LogiCube aqui. A ideia é que ele tenha uma porta aqui onde você conecta, por exemplo, um cartão de memória e ele já tem aqui uma interfacezinha, um teclado, onde você poderia ali fazer buscas por palavra-chave no conteúdo daquele dispositivo de armazenamento. Certo? E aqui está só uma carinha aqui de como seriam os sistemas operacionais forense que foram mencionados. Certo? E aí o autor, mais uma vez, ele faz uma ressalva, né? Sempre preocupado com a preservação dos vestígios. Ele diz o seguinte, olha, mesmo se tiver um perito no local, mas se ele não tiver habilitado no momento para executar essa análise forense no local, mas se ele não tiver com hardware ou com software adequado em mãos, não faça a análise forense. Opte por levar tudo para o laboratório e no laboratório você, com o uso das ferramentas adequadas, você faz a sua análise. Certo? Então, a máxima sempre é, preserve suas provas, preserve as evidências. Não corra o risco de contaminar as evidências. Porque, se você fizer isso, isso vai ser um prato cheio para o outro lado, né? Que vai estar lá no juízo, né? Para a defesa, né? Então, a defesa lá do suposto autor do crime vai ver nisso, nessa falha, na hora de coletar as evidências, um prato cheio para questionar e dizer, olha, como é que você me garante que não houve nenhum tipo de adulteração se você não coletou as evidências de maneira adequada? Será que esse laudo que você está me apresentando aqui, ele realmente é verídico? Ele está considerando os dados que existiam realmente lá naquele momento que foi o local, que foi o momento da coleta dos dispositivos no local de crime? Então, para não ter trabalho desperdiçado, jogado fora, o perito sempre tem que primar pela preservação das evidências. Certo? Eu vou bater nessa tecla várias vezes porque é exatamente isso que o autor do livro faz. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente precisa, nesse processo de aprender equipamentos computacionais, a gente se faz algumas perguntas, tanto em locais de crime informática quanto em busca e apreensão. Então, você vai aprender os equipamentos, mas você precisa saber o que aprender, como aprender, como descrever o material aprendido, aquela descrição minuciosa que você tem que fazer e como acondicionar e transportar esse material aprendido. Ou seja, como é que você vai dar a destinação desse material? Mas você vai fazer para levar ele até o laboratório de perícias da sua unidade? Então, tudo isso aqui são pontos importantes nesse processo de apreensão. Beleza? Então, vamos começar com o primeiro ponto, né? O que aprender? Aí, novamente, o autor lembra você. Somente apreenda aquilo que for necessário. Somente apreenda dispositivos em que haja a suspeita de que ele contém informação que vai ser útil para a investigação. Não apreenda coisa inútil. Certo? Guardem isso. Então, essa decisão de apreender ou não um dispositivo, no meio de todo aquele contexto, vai considerar alguns pontos. Primeiro, vai considerar informações prévias da investigação. Por exemplo, eu estou indo investigar um crime de sonegação fiscal. Certo? Que é o crime lá de emissão de notas falsas e tudo mais. Sabendo disso, eu como perito que vou até o local, eu sei que o que me interessa são os dispositivos de armazenamento. Me interessa aprender um HD, um pendrive, um CD, qualquer dispositivo que contém alguma informação ou contém ali provas da execução desse ato de sonegação fiscal. Não vai me interessar, por exemplo, apreender o estabilizador do computador. Não vai me interessar apreender o teclado, o mouse, o monitor. Não vai me interessar nesse cenário, talvez, apreender um scanner. Então, tudo vai depender do contexto do crime. Então, você usa as informações prévias da investigação para já fazer um primeiro filtro. E, além disso, com as informações extras que você colher no próprio local, aí entra até mesmo aquelas possíveis entrevistas que você pode fazer, ou observações que você faz do local quando você chega lá. Com base nisso, você também pode já direcionar ainda mais aquilo que realmente você precisa apreender, certo? Então, esses equipamentos a serem apreendidos, eles vão ser selecionados sempre de acordo com o tipo de investigação. E aí, agora a gente vai dar alguns exemplos básicos, para que você entenda melhor isso. Então, se eu estou na minha investigação à procura de arquivos e de sistemas que possam estar envolvidos com algum delito, o foco principal vai ser na busca de arquivos, dados e sistemas contidos em computador, certo? Então, entenda que é suficiente, na maioria dos casos, para esse tipo de cenário aqui, apreender dispositivos de armazenamento, certo? Então, me basta aprender um HD de um computador, um HD externo, um cartão de memória, um CD, um DVD, um Blu-ray, um disquete, se é que ainda existe isso nos nossos tempos, né? Celulares, ou até mesmo pendrives, né? E aí eu faço, até aproveito para fazer uma observação para vocês aqui, em relação a pendrives, né? Existem, hoje em dia, vários pendrives bem camuflados, né? Pendrives que você, olha para ele, você não diria que era um pendrive. Aqui tem a foto de dois, por exemplo, né? Um aqui parece um joguinho de Lego, e o outro aqui parece, simplesmente, uma rolha, né? De uma garrafa de vinho, por exemplo. Então, o perito tem que estar bem atento, na hora que ele vai fazer uma busca e apreensão, para que ele não deixe passar, né? De repente, ali um pendrive que está camuflado, né? Porque, às vezes, um criminoso, mais esperto, ele vai se usar até desse tipo de artifício, né? Para que alguém ali não veja, né? Um dispositivo que poderia conter ali informações contra ele, beleza? Então, o perito também tem que estar atento a isso aqui. Beleza. O que você pode ter que aprender, de repente, além disso aqui? Pode ser necessário, às vezes, você aprender também algum conector, uma fonte de alimentação, né? Para facilitar a sua vida na hora que você for fazer o exame desse dispositivo no laboratório. Certo? Então, pode fazer sentido você levar o cabo SATA, né? Do HD, ou a fonte de energia do HD externo, caso ele seja um HD externo que tenha uma fonte de alimentação, né? Coisas do tipo, né? Podem ser úteis. Beleza. Agora, se eu estou num outro contexto aqui, né? Contexto de falsificação de documentos com impressão, né? Então, repara. Se eu estou falsificando documentos, eu vou, e estou fazendo impressão disso, né? Usando algum equipamento informático. Então, essa informação, esses dados do equipamento falso, tem que estar armazenando em algum lugar. Então, novamente, apreender dispositivos de armazenamento faz sentido aqui. Mas, será que só isso basta? Como a gente está lidando com um caso onde há suspeita até de impressão desses documentos falsos, faz sentido também você aprender uma impressora, uma multifuncional, um scanner, enfim. Equipamentos que te auxiliem nesse processo de produção do documento falso, certo? Então, aqui nesse cenário já faz sentido aprender algo a mais além do dispositivo de armazenamento. Outro cenário, contrafação de mídias. Que raio de crime é esse, né? Contrafação de mídia. Isso nada mais é do que a famosa pirataria, certo? Então, nesse contexto aqui de investigação de pirataria, além de apreender os dispositivos de armazenamento que vão conter lá as imagens do CD de música pirata, do filme pirata, enfim, seja lá qual for a mídia que está sendo pirateada, também faz sentido você apreender dispositivos que tenham algum drive de gravação de mídia. Ou até mesmo, se houver a suspeita de que você está imprimindo em cartes ali, para deixar o produto falso que você está produzindo com a cara mais apresentável, aí nesse caso talvez até faça sentido também apreender impressoras. Já que você também está utilizando isso nesse processo de produção de mídia pirata, certo? Então, aqui a gente já aprenderia dispositivos de armazenamento, drives de gravação de CD e, além disso, impressoras, scanners e multifuncionais. Então, a gente vai vendo que, de acordo com o crime, a coisa pode se expandir, certo? Outro cenário aqui. Pós-transmissão é ou produção de pornografia infantil juvenil. O crime é extremamente combatido pelos peritos criminais de informática da Polícia Federal. Se o objetivo for realizar um flagrante desse tipo de crime, a primeira coisa que o perito tem que fazer é observar se o computador está ligado e se ele possui ou está transmitindo arquivos de pornografia infantil juvenil. Então, é aquela recomendação que a gente já deu lá atrás. Então, se realmente existe esse computador ligado e há essa suspeita, aí entra o papel do perito de registrá-los, certo? Ele vai registrar com uma foto, com um vídeo ou com uma descrição do que ele encontrou ali quando ele chegou naquele local de crime ou na busca e apreensão, certo? E aí, depois do registro, aí sim o perito vai desligar o computador e apreender somente o dispositivo de armazenamento computacional. Então, ele faz o flagrante com tudo ligado ali e depois ele só pega o HD, o disco do computador e leva para examinar com mais calma no laboratório, certo? Essa imagem aqui é interessante para vocês enxergarem que aqui esse perito ele estava fazendo uso de um programa, de um software da Polícia Federal para poder examinar o conteúdo desse notebook e verificar se ali tem algum arquivo, alguma imagem de pornografia infantil juvenil. Então, repara que aqui ele está usando uma ferramenta para auxiliar nesse processo e não contaminar também as evidências, certo? Sempre o cuidado máximo aí na hora de analisar os dados. Beleza. E aí, se houver suspeita também de produção desse tipo de material, ou seja, além de ter comigo, ainda produzo esse tipo de material, aí também faz sentido você aprender uma máquina fotográfica, uma câmera de vídeo que você pode ter usado para poder fotografar ou filmar menores e produzir assim esse material de pornografia infantil juvenil. Beleza. Outro cenário aqui, só para a gente fechar. Identificação de endereço IP. Se o meu objetivo é, numa busca e apreensão, eu identificar qual é o IP que aquela pessoa vem usando ao longo de algum tempo, faz sentido eu aprender novamente o dispositivo de armazenamento computacional e, além disso, elementos de rede, que possam ter algum histórico de conexão. Então, é óbvio que se tiver lá um roteador, um modem, um switch ou um access point que seja utilizado no local onde esse indivíduo está para que ele se conecte à rede, para que ele se conecte à internet, faz sentido eu também aprender isso para eu poder analisar todo esse histórico de conexões dele e, assim, eu conseguir chegar em qual era o IP que essa pessoa investigada estava usando já há algum tempo. Certo? Então, aqui tem um exemplozinho de como seria o cenário, mais ou menos. E esse tópico aqui tem uma exceção interessante trazida pelo livro, que é o seguinte. Hubs não precisam ser aprendidos. Por que que não precisam ser aprendidos? Porque, em geral, os hubs não armazenam esse tipo de informação de histórico de conexão. Certo? E aqui eu coloquei uma imagenzinha que você que está estudando redes aí também, para o seu concurso da Marinha, já tem que estar careca de saber. Aqui a gente tem alguns elementos de rede e aqui indicando ao lado em qual camada esse dispositivo de rede trabalha. Por que que eu coloquei isso aqui? Para você lembrar o seguinte, o hub trabalha lá na camada 1, certo? Camada física. O hub é aquele dispositivo meio burro, né? Ele basicamente trabalha ali com sinal digital e replica aquele sinal para todas as portas. Certo? Então, como o hub trabalha na camada bem lá embaixo, né? Ou do modelo TCPIP ou do modelo OSI, ele não faz armazenamento de histórico de conexão. Certo? Ele simplesmente repete o sinal para frente. Basicamente, é o que ele faz. Então, por isso, não faz sentido você aprender um hub. É perda de tempo você aprender um hub se você quer analisar histórico de conexão. Beleza? Então, essa é uma exceção bacaninha que, de repente, a Marinha pode vir a cobrar aí na sua prova. Beleza? Vamos seguir, então. Falamos do que aprender. Agora, como aprender? Você precisa evitar apreender o gabinete inteiro quando não houver necessidade. Aquela história de você extrair só o HD. Na maioria dos casos, basta apreender o disco rígido e o perito deve estar munido de chave de fenda, chave Philips, para que ele tenha condição ali de abrir aquele gabinete e retirar só o HD. Certo? Não há nenhum problema do perito fazer isso. Já no local mesmo. E o terceiro passo agora. Descrição do material aprendido. Então, uma vez que você selecionou o que você ia aprender, você coletou. Agora, tudo o que você coletou precisa ser descrito. Certo? Minuciosamente. Então, você vai descrever isso num alto, dizendo, olha, eu aprendi um HD Samsung de 500 GB, número de série tal, fabricado no país tal. Tudo, o máximo de informação que você puder colocar sobre aquele dispositivo para caracterizá-lo. Opa, quase não saiu. Para caracterizá-lo individualmente é importante. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto, de como descrever o equipamento. Então, a ideia é que os conhecimentos técnicos do perito vão ser usados para a correta descrição dos equipamentos. a fim de garantir o que a gente chama de cadeia de custódia. Pessoal, aqui eu vou fazer uma pausa para a gente abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre cadeia de custódia. Cadeia de custódia é só, nos três capítulos do livro, apenas em um ponto o autor faz referência a esse termo cadeia de custódia. Aí ele põe uma definiçãozinha de rodapé lá do que é cadeia de custódia e pronto, ele não fala mais sobre isso. Porém, analisando questões de outros concursos públicos, eu percebi que cadeia de custódia é um tópico que é bastante cobrado. Então, eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho mais o que é esse conceito para a gente estar preparado para uma possível cobrança mais aprofundada da Marinha nesse ponto. Então, vamos abrir esse parênteses aqui agora para falar de cadeia de custódia. Então, a definição que o autor dá é essa aqui. É o processo de garantia de proteção à prova. Processo de garantia de proteção à prova. O que é proteger a prova? É você ter ali, conseguir garantir a idoneidade. É garantir que aquela prova é válida. Aquela prova não foi manipulada, aquela prova não foi contaminada. E como que você garante isso? Você garante registrando cada movimento dessa prova, cada movimento desse vestígio. Então, o primeiro ponto onde você dá início a essa cadeia de custódia é justamente na hora de coletar os dados, na hora que você está apreendendo. Então, você aprendeu. Agora, na hora de descrever o equipamento que você está apreendendo, nesse ponto já se inicia a cadeia de custódia daquele dispositivo que foi apreendido. Então, você vai descrever lá todas as características daquele equipamento e vai manter o histórico de movimentação desse equipamento atualizado. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um exemplo de formulário de cadeia de custódia onde aqui está descrito exatamente um HD. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns campos, não é interessante? Então, aqui ele dá uma numeração para o item. Aqui ele põe a descrição. HD do notebook com 2 GB de capacidade. Depois ele diz fabricante Samsung. Ele anota o modelo. Depois ele anota também o número de série. Pessoal, número de série é fundamental. Porque se você anotar só o modelo, tamanho, fabricante, isso não identifica o HD unicamente. Certo? Então, você precisa de informações que identifiquem o HD de forma única. Certo? Aí, outra informação importante agora. Tem um outro bloco de informações que é sobre a imagem dos dados. Então, ele diz, olha só, eu acessei esse HD, eu aprendi ele no dia 26 de fevereiro de 2009, às 10h53 da manhã. Essa imagem dos dados que foi criada desse HD, ela foi criada pelo Silvio Dumontes. Ele usou a ferramenta em case versão 3. Qual o tipo de cópia que ele fez? Ele fez um tipo de cópia de disco completo. E olha que interessante. Ele tirou aqui um hash do conteúdo desse HD. Para que está aí esse tal desse hash? Lembre-se do seguinte. A ideia é que, uma vez que o HD tem um determinado tipo de conteúdo, você tirar o hash daquele conteúdo, isso vai te dar um resultado que é quase que único. Certo? Se você fizer qualquer adulteração no conteúdo desse HD, o hash que você tirar desse HD adulterado tem que ser diferente. Certo? Essa é a premissa aí de uma boa função de hash. É você, dado uma entrada, você dá uma saída quase que única. Certo? Então, o hash vai servir justamente para você verificar. Será que alguém mexeu nesse HD aqui? Ou esse HD está realmente no mesmo estado que ele estava quando foi apreendido? Então, você, assim que apreende, você faz a cópia segura dele sem adulterar o HD e deixa registrado aqui qual era o hash daqueles dados. Isso é bem interessante. Beleza? Então, beleza. Você faz todo esse registro aqui com um único intuito. Evitar questionamentos quanto ao estado inicial do dispositivo. E evitar questionamentos sobre a validade dessa prova. Beleza? Aí aqui o autor ainda enumera, no caso, algumas informações que devem constar na descrição de equipamentos computacionais. E isso tem a ver com a cadeia de custódia. Você tem aqui quantidade, tipo de dispositivo, marca, modelo, número de série, país, fabricação, capacidade, no caso, quando é um dispositivo de armazenamento, como o HD, você pode colocar também. É importante. E aqui nesse formulário é interessante, essa parte aqui da cadeia de custódia, porque você repara que tem várias linhas aqui. Então, aqui, o destino do dispositivo. O primeiro destino aqui poderia ser Laboratório de Perícias de Informática da Polícia Federal. Aí vai ter aqui, data, hora, o nome de quem coletou esse dado, assinatura, destino, vai ter o recebedor. Aí digamos que desse laboratório, a prova foi para um local agora de, depois que foi feito já a cópia inicial, né? Você só vai trabalhar com a cópia daquele disco e você mantém o disco original guardado no local seguro. Aí digamos que você tenha lá um cofre, um lugar só para armazenar essas provas. Aí você despacha esse dispositivo para outro local da Polícia Federal. Aí você vai registrar isso aqui na sua cadeia de custódia. Certo? Então, todo o caminho da prova vai sendo registrado ali passo a passo, para que ninguém questione nada. Beleza? Essa é a ideia da cadeia de custódia. Então, fechamos aqui o nosso parênteses. Vamos voltar agora para o quarto ponto, que era, depois que você aprendeu, depois que você registrou tudo, agora como você vai acondicionar esse transporte, vai acondicionar o equipamento e transportá-lo. Então, lembre-se que os equipamentos são frágeis e sensíveis ao tempo, isso é característica de equipamento informático, mas apesar disso eles não estragam com facilidade. Então, você tem que tomar cuidado com algumas cores pontuais. Você tem que tomar cuidado, no caso de mídias ópticas, CD, DVD, Blu-ray. Cuidado para não arranhar a mídia. Basicamente é isso. Então, você pode botar uma capinha para proteger, num estojo, e isso vai ser suficiente. Disco rígido, notebook, aí você tem que tomar mais cuidado com o impacto, porque são dispositivos mecânicos. Lembre-se que o HD tem lá um cilindro com vários discos, aí tem a agulha dele, e se você der muito choque naquilo ali, você gera atrito e você pode ter perda de dados. Você tem que tomar cuidado com calor, água, tomar cuidado com o dispositivo magnético para não desmaquinetizar o HD. Aqueles cuidados que a gente já mencionou em outros momentos. Beleza? E aí, o autor ainda, mais uma vez, ele coloca a importância de você ter cuidado na hora de manipular. Aí, ele começa a pegar alguns casos bem atípicos, bem excepcionais. Por exemplo, na hora de você estar fazendo lá uma busca e apreensão, observa-se dentro do drive de CD, não tem nenhuma mídia perdida lá. Às vezes o cara esqueceu lá dentro. E você, rápido, só abriu o gabinete, pegou o HD, levou, e não olhou se no drive de CD tinha alguma coisa. Então, lembre-se de fazer isso. Outro ponto. Se você for aprender disco rígido de servidor. Como é que você faz? É importante você verificar, por exemplo, se o servidor tem uma gaveta que permite você sacar aquele HD a quente. A gente chama isso de hot plug. Você pode ir lá conectar e desconectar a quente com o servidor ligado ainda, sem ter prejuízo de perda de dados. Isso é importante. E, além disso, é importante você observar se esse servidor faz uso de controladores RAID. Lembre-se que RAID é aquela tecnologia para você ter redundância de discos. Então, você faz alguns discos trabalhar em par ou em trios, enfim, para você ter paridade, para você ter segurança dos dados, acesso mais rápido, enfim. O fato é que, se o servidor fizer uso de RAID, é importante que você apreenda o servidor por inteiro. Não extraia somente um disco, certo? Do meio desse conjunto de HDs em RAID. Nesse cenário, é mais recomendado você levar o servidor inteiro com você, certo? Essa é a ressalva que o autor faz. E outra coisa, mainframe. Mainframe é aquele super servidor, aquele data center lá, que vai ocupar uma sala inteira. Como é que você faz para aprender isso? Não tem como, né? Não tem como você carregar isso nas costas e levar lá para a sua unidade de polícia, para o seu laboratório de perícia. Então, o que você vai fazer é alguma cópia forense ainda no local. Então, você vai ter que ir munido de ferramenta, seja de hardware ou software, e efetuar uma cópia forense ali no local para poder já levar a sua cópia para o laboratório e fazer suas análises. Beleza? E, por fim, né? Aí ele faz uma ressalva sobre PDAs, né? PDA, aquele dispositivozinho pessoal de agenda e tal, bem defasado já nos tempos de hoje, mas como o livro é de 2011, né? Ele faz a ressalva de que se você tiver algum PDA lá para aprender, não retire a fonte de energia dele. Apesar de isso ser uma recomendação para a maioria dos dispositivos, que é retirar a fonte de energia, se você fizer isso em alguns PDAs, ele meio que perde os dados que estavam ali, certo? O máximo que você pode fazer é desligar no botãozinho, mas se você tirar a bateria, já era, você perde as informações. Então, esse cuidado extra, ele também lista nesse final do capítulo 2. Beleza? Então, gente, é isso. Fechamos aqui a parte teórica. Agora, finalmente, vamos entrar nas questões aí, questões do livro e de concurso. Falou? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho